Pronto, estamos aqui para dirimir algumas dúvidas que estão a comentar nas nossas ruas do nosso município. É o seguinte, há 23 anos atrás eu faço parte da oposição ao sistema anterior em nossa Euclides Acuna. Até hoje, nunca pensei em aderir ao sistema que comandava o nosso município até 2016. Acho que quem está a insinuar isso, primeiro não tem o que fazer. Segundo, deveria, no mínimo, ter bom senso e vergonha na cara. Não que eu veja adesão para qualquer grupo, uma coisa que não se possa acontecer. Isso acontece, é muita gente vindo de lá para cá, outros vindo daqui para lá e por aí vai. Isso é normal na política. Agora, é bom que aqueles e aquelas que porventura estão insinuando isso com relação ao meu nome, entendam de uma coisa, se um dia eu tiver que tomar uma decisão dessa, a primeira pessoa a ser comunicada é o prefeito, do qual eu sou amigo, do qual participo do seu governo, do qual também eu tenho algumas gratidões pelo mesmo. Agora, é inadmissível que alguém sem ter o que fazer espalhe nas ruas e meus amigos de ontem para cá começaram a procurar-me muito com relação a esse tema. E eu quero enfaticamente dizer que é mentira. Não pensei isso até o momento. Não pensei isso até o momento, repito. Mas eu quero dizer alguma coisa, inclusive algumas seguras que fazem parte do grupo, do qual eu ajudei a criar mais de 20 anos e continuo nele. E continuo nele. que essas seguras, que já foram, já vieram, aliás, dentro de um pouco mais de 4 anos, já mudaram há 5 ou 6 vezes. E não comparem a sua personalidade com a minha. No dia que eu, porventura, pensar em mudar e querer mudar e topar mudar, tenho certeza que Euclides da Cunha não terá surpresa porque eu não deixarei. E repito, quem primeiro eu comunicarei, não é hipótese, é o prefeito Luciano Pinheiro. Então é bom que se respeitem. Não vejo, não via nada de mais, até porque eu não vejo tanta importância nessa altura do campeonato de mim no grupo. Não vejo tanta importância. Mas quero dizer uma coisa, para esses e essas, são duas seguras que eu estou sabendo aí, que estão comentando sobre isso, quero dizer uma coisa. Do grupo de oposição ao atual deputado federal, que sua esposa foi a prefeita até há pouco tempo, do grupo de oposição tem, sobrou eu, o William Vajão e Cláudio Lima. Que não ficamos virando bola de pingue-pongue, indo e vindo, indo e vindo, como algumas pessoas fazem. Mas que é normal, acho que é normal, adesões. Assim como é normal, nós estamos recebendo uma série de adesões, eu também acho normal e natural que alguns companheiros nossos tenham aderido ao grupo que nós fazemos oposição. E mais, um recado para alguns idiotas, que fazem parte, infelizmente, do grupo do qual eu faço. Deixem de serem medíocres, cuidem de Euclides da Cunha. Vou repetir. Deixem de serem medíocres e cuidem de Euclides da Cunha. Eu posso não ter nenhuma importância no cenário político e Euclides. Para quem não sabe o que é política, eu sei. Mas quero repetir. Continuo onde eu estou há 23 anos atrás. Amanhã, eu não sei. Porque na política é bom que aprendam esses medíocres de plantão. Na política, jamais e nunca não existe. Agora, eu sou o último a saber. E hoje, terminou me irritando com tantas ligações de exibir de amigos. Daqui de Euclides da Cunha, de fora, com essas insinuações de alguns moleques. Que tem por aí. E que certamente, também fazem com que, muitas vezes, o prefeito de Euclides da Cunha. Às vezes, eu estou afirmando sobre essa história. Mas se deixe levar por algumas conversas de bajuladores. Que é como diz, um pensamento de um grande pensador. É muito bom ter cuidado com os bajuladores. É só você prestar atenção. Quando um vaqueiro pega o seu cavalo, primeiro ele alisa o cavalo para depois montá-lo. É isso, gente. Um abraço, muito obrigado. E está aí. Está aí. A explicação é essa. A explicação não. No momento, é isso. Um abraço, muito obrigado.